Nós hoje deixamos em casa as pequenas guerrilhas politico-partidárias que enchem a bolha mediática e política e deixamos à rua, deixamos à realidade, deixamos à cidade, com um objetivo muito claro de chamar a atenção para a necessidade de assegurar que todos os nossos concidadãos têm acesso a cuidar de sua qualidade. É um objetivo fundamental, quase civilizacional, é um direito básico, as pessoas têm direito a cuidar de sua qualidade. E, portanto, esta manifestão, este movimento, é um chamamento a isso, uma chamada à atenção, um apoio a todos aqueles que vão na direção certa de promover o desenvolvimento do nosso serviço nacional. de saúde, um apoio exigente, não é contra ninguém, é a favor do serviço nacional de saúde. Acho que hoje, principalmente, havia de estar aqui muito mais portugueses, aqueles que precisam de serviço nacional de saúde, porque quem é do privado e quem tem os seguros são as pessoas com condições financeiras, esses não estão aqui, mas os outros que não têm haviam de estar aqui, em defesa. Porque nós viemos do Porto, e mais vezes viremos se for preciso. Muitos mais gostariam de aqui estar e não podem estar, porque são pessoas que arrastam com dificuldade do corpo, são pessoas de uma certa idade. E, portanto, a nossa governança tem que olhar para isto com alguma, eu acho que, humanidade. Isto é uma questão de humanidade. Isto é um caso sério. A questão que mais afeta é a falta de médicos, é a falta de acesso às especialidades? Falta de médicos de família, particularmente, falta de profissionais de saúde, enfermeiros, falta tudo. É confrangedor o que se está a passar no Conselho de Porto Moço. Eu acho que este é o primeiro sinal, trazer as pessoas para a rua para conseguirmos demonstrar que, de facto, a fraqueza, a debilidade do Serviço Nacional de Saúde diz-nos respeito a todos, profissionais e utentes. E, portanto, nós precisamos de uma mobilização popular massiva para, de facto, tentar influenciar as políticas públicas. Nós neste momento temos uma maioria absoluta. E, portanto, o nosso instrumento para lutar contra as políticas que degradam o Serviço Nacional de Saúde é o povo na rua. É a rua. E, portanto, esperamos que este seja um primeiro sinal para que daqui para a frente a rua, a mobilização popular, o povo consiga, de facto, ser um ator fundamental na modificação das políticas públicas de saúde. . . Obrigado.